Música Todo mundo bem, todo mundo na paz de Cristo Pessoal, hoje eu estou aqui molhando as plantas O rapaz que está aqui não está dando conta de fazer tudo E eu fico acunhado vendo as bichinhas com sede Eu estou aqui molhando Molho um aí, fecho aqui a mangueira E vou lá para o outro lá agora Vamos lá Aqui é uma grama É um perigo, amor Mas eu estou com muito cuidado Não estou preocupado E a frama olha as plantas lá de cima, da frente Olha lá em cima e ela está contra É muita planta, gente A seca castiga demais Se você não molhar Se você não molhar Morre mesmo Se você ficar aqui uma semana, gente Sem molhar as plantas Elas acabam, elas morrem mesmo Porque o sol é muito quente A seca aqui castiga demais Nós já estamos aí com 90 dias de seca Sem nenhuma gota de chuva E temos aí provavelmente mais dois meses para frente De muito sufoco, né? Tomara a Deus que em outubro agora chova, né? Porque setembro sempre dava uma chuvinha Mas já tem uns dois anos, gente Que setembro aqui passa batido e não chove Estou orando a Deus Até outubro, né amor? Para mandar chuva para nós aqui agora setembro Outubro já vai chover lá para o dia 15 de outubro Então a seca aqui é muito longa, gente O dia demais dos bichos De tudo, né? Das plantas Tudo sente, né? Até nós sente, imagina E sem falar que o sol O bichinho aqui não consegue, né? Que não é só a seca, né amor? É o sol que é forte demais, gente Muito quente Misericórdia Ninguém dá conta Porque as plantas morrem Vocês imaginam Vai voltar lá em cima Deixa eu puxar a mangueira para ti, amor Não, devagarzinho mesmo Não presta não Pessoal, também eu comecei Fazer um vídeo para vocês ali Do chiquete de porco Como eu falei para vocês Vocês ainda não viram o vídeo Eu vou colocar ainda Lá tinha uma árvore Que fazia uma sombrinha, gente E essa árvore caiu E eu tirei ela de cima da cerca E o porco está sofrendo demais no sol Então eu A gente resolveu fazer um esforço aqui, gente Apesar das coisas não estarem fáceis Mas a gente vai tirar ele daquele sol lá Porque eu sei que ele está sofrendo no sol E a gente reiniciou o novo chiqueiro E eu vou mostrar depois para vocês O antes e o depois do chiqueiro novo E o chiqueiro velho Tá? E da árvore caída tem vídeo no meu canal Quando ela caiu ano passado, né amor? Eu mostrei lá que caiu Que ela Quase esmagalha os porcos Quase matou nossos porcos Foi, eu mostrei tudo lá no YouTube Aí eu fiz o chiqueiro agora, gente Num lugar mais seguro Tá? Que não vai ter problema de cair árvore por cima Mas ele vai ficar na sombra Ele vai pegar só o sol da manhã Mas o sol da tarde Que é o sol quente mesmo Ele não vai pegar Aquela ali, gente É uma mudinha de cana, ó Essa muda de cana Uma seguidora mandou para mim, gente Eu não sei bem Eu me peço que é Minas Gerais Minas Gerais Que ela mandou essa muda para mim É uma cana Ela disse que é uma cana Cana Riscada, parece Alguma coisa É uma cana caiana, né, gente? Mas eu fiquei tão animado Eu plantei ela Já tinha Já Já tinha entrado já seca Mas eu estou com todo cuidado Aqui molhando ela Quando eu não posso vir Eu mando mesmo Molhar E aqui é a cana caiana, gente Que era uma moita muito bonita De cana caiana Mas os nossos sócios aqui, né Que é Os macacos Os macacos Eles comeram quase tudo, gente Na hora que dava uma folguinha Eles estavam aqui comendo a cana Mas é assim mesmo, gente A fome é tão grande, né A gente não pode também Redicar isso para os bichinhos Não, tem que plantar para a gente E para eles Apesar que eles fazem um estrago danado Eles comem Só quebra a cana Às vezes nem chupa Mas é assim mesmo O bicho é o bicho Não Não pensa igual a gente Mas A gente sabe que a gente também é culpado, né Pela fome dos animais De uma forma ou de outra A gente tem culpa no cartório, né Como dizem Isso aqui é um pezinho de limão, gente Já mostrei ele para você Olha como ele está carregado Vou tirar, mãe Eu ganhei levar Muito bom E é gostoso É, ele é adocicado Não é tão azedo, né E ele é ótimo para colocar em salada Olha o mastruz aqui, gente Olha aqui, gente Isso aqui é pé de mastruz, viu Amor, vou tirar para nós beber no leite Amor não bebe nem leite Mas bebe ele puro Muito bom Mata até o verme Gente, isso aqui você arranca e faz o chá É até bom até para matar verme, viu Toma na lua minguante Vocês vão ver aí Que quando eu era criança Toma na lua minguante Aí vocês vão ver minguar os vermes Vai, mingua tudo É verdade, amor Meu pai ensinou isso para nós O Edmilson está falando assim, gente Mas é verdade Esse aí agora? É, agora esse Esse aqui é um pé de limão taitinho Olha só como ele está bonito Não tinha que podar ele? Eu não estou Como é que poda, né Ah, mas aí para podar ele vai ficar pequenininho, né Não, eu gosto de podar na chuva Na época da chuva Que é rapidinho e ele broca Olha pessoal Isso aqui que eu estou fazendo Não precisa se preocupar não Isso aqui é Aos poucos eu estou voltando A minha rotina, né Devagarzinho Graças a Deus está indo tudo bem E eu quero ir voltando isso mesmo Aos pouquinhos Para mim não ficar só ali Dentro de casa É ficar fazendo alguma coisa, né Molhando as plantas Isso aqui é coisinha que eu consigo fazer Ainda não está 100% não Mas eu consigo Agora nós vamos ali para o pé de caju E eu vou mostrar para vocês Esse pé de caju, gente Ano passado Eu podei ele Ele estava abrindo demais as galhas Nossa, e ele está bonito, né E aí eu podei ele Está vendo? Não sei se dá para vocês ver Aqui onde eu podei ele Está vendo? Aqui embaixo E aí ele estava deitando É, porque ela estava abrindo as galhas demais Eu fui e podei ele ali Mas olha só o tanto que ele já cresceu de novo O trem é Mas está lindo Não pode amar não, Pé Não, agora não pode amar não Esse que eu podei Eu podei o pé de ciriguela também Estava abrindo demais as galhas Olha lá como ele ficou Copudinho agora Agora ele só abre Não cresce mais para cima Porque você deixa ele crescer demais Isso que é ruim você tirar as frutas Porque você não alcança, né Eu vi um vídeo de um rapaz Diz que fruta a gente tem que pegar do chão Na mão Na mão, né Ficar subindo em cima de pau Então tem que ter a poda Eu quero pesquisar mais a respeito de poda Porque eu sei que a poda funciona Porque o pé de caju No dia que eu pudei Eu falei Será, meu Deus Que ele ainda vai Vai brotar ainda Mas olha só aqui Como é que ele está Parece que ele melhorou Melhorou Verdade Então a poda é muito necessária A gente tem que pesquisar mesmo E saber A gente fez da poda direitinho Tem vídeos no YouTube, né De pessoas ensinando Como é que poda Todo tipo de frutita Olha só como ele está bonito também E tem dois aqui no chão, gente Madurinho, ó A gente não está tendo tempo Aqui embaixo, olha Olha aqui, gente Meu bem, mas será que Essa aqui é uma fruta mesmo? É, olha Eu vou levar para comer Deixa o tamanho Acho que ela faltou nutriente aqui nela Não, é porque no verão, né No verão Ah, tá Delícia Gente, isso aqui que eu estou fazendo Não é um esforço assim Fora do comum, não Do limite, não Tudo que eu estou fazendo É com ordens médicas E da fisioterapeuta Eles falaram que é para mim Andar mesmo Movimentar a perna Porque a minha cirurgia Já está toda saradinha, gente Já cicatrizou todinha Então o meu problema hoje É só no joelho Vendo até inchado, né amor Porque o joelho Devido a eu ter ficado muito tempo Deitado, né Na cadeira de roda Então o joelho aqui, ó Ele travou, gente Então aqui é só fisioterapia Para voltar Então eu tenho que andar mesmo Eu tenho que movimentar Não posso ficar parado, não Porque quanto mais eu ficar parado Pior O fisioterapeuta dele Briga até, gente Mas é igual eu falei para vocês Não Não precisa se preocupar Porque eu não estou fazendo nada assim Por conta própria, não Algo que possa vir prejudicar A minha cirurgia Eu sei que vocês se preocupam Tem muita gente que fala Vai devagar, Edmilson Mas eu agradeço demais Mas eu estou sendo muito cuidado Eu ando assim Mas eu ando com muito cuidado E vou procurar fazer tudo certinho, né gente Para me recuperar o mais rápido possível E para poder andar com a Fran aí, né gente Que ela dirigindo para ela, né Ela está com saudade, né Ela está lavando o carro e tudo mais E aí eu tenho que voltar Na ativa Mas é assim mesmo Eu estou brincando, viu gente Ela lava, ela não reclama Mas é assim mesmo É porque é muito serviço Não tem mesmo como, amor Vamos lá para a outra agora É só a hora que a gente melhorar também A gente vai estar fazendo a casinha das galinhas A hora que eu melhorar um pouquinho A gente vai levantando aí as colunas devagarzinho E nós vamos fazer a casinha das galinhas Eu não mandei fazer ainda Porque eu dei prioridade para os porcos Porque as galinhas A casinha está ruim Mas ela está coberta Ela não está goterando Não está pegando sol E também tem três Outra lá embaixo, né amor Tem o outro galinheirozinho lá embaixo também Então a gente deu prioridade para o porco Porque realmente ele está sofrendo lá no sol E eu não gosto dessas coisas não Não gosto de ver os bichos sofrendo não Ou a gente cuida com perfeição Ou então não cria Porque para deixar o bichinho sofrendo no sol Não dá Então a gente está indo lá duas, três vezes No dia da banho nele Porque eu sei que é muito quente Mas eu creio que hoje é quarta-feira Até sábado Acho que sábado, gente Ele já está ali no chiqueiro novo Em nome de Jesus Ele vai sair daquele sol Tá? Vamos lá no outro agora É muita Frutíceo, gente É muita coisa Bora É só esse que é o pé de mamão Gigante O pé de mamão é gigante Os primeiros mamão É todo mamão, né? Eles são maiores E os que vão ficando mais para cima São menores Mas mesmo assim é o tamanho deles Estou aqui molhando A gente molha ele todo dia também E a Fran já tirou um aqui Deu para os marrecos lá Parece que nem os marrecos fiz, amor Estão assim, meio que É porque também estão comendo agora, né? Ração Esse é pé de que, amor? Graviola Ô, amor Mas agora que tu voltou a molhar, amor Não vai controlar mais A hora que eu estiver molhando lá em cima Tu molha aqui embaixo E aquelas lá? Tudo é graviola? Ali no canto? Não, aliás Não, é de gás pequena lá Não Pessoal, nós já estamos terminando aqui Eu estou ajudando Puxando ele Ajudando a puxar a mangueira, né? Mas Lá em cima ainda tem tudo para molhar, gente Gente, esse aqui é o pezinho de jaca Vocês lembram dele? Olha o tamanho que já está aí Ano que vem ele já está dando em jaca Aqui é rápido, gente As laranjas, mexerica Aqui com dois anos já está dando Caju É rápido Deixa eu mostrar aqui, amor Os pés de banana Olha os pés de mandioca Ali a grossura que está Olha lá o cacho de banana Olha o tanto de mamão ali, gente Aquele cacho de banana ali A gente deixou para os passarinhos Para eles punerem Tinha dois de vez A gente tirou um E deixou para eles Está lá dentro, né? Olha os pés de mandioca Passa a coisa aí no pé, amor Mato de rato Pessoal, olha Esse é o pé de seriguela Que eu falei para vocês Que estava crescendo demais Daí eu tive que explodá-lo Porque estava ficando muito alto Vocês estão vendo que agora Ele está abrindo para os lados Ele não está crescendo para cima Está vendo? É por isso que eu falo Da importância da poda, né? Quem planta frutíferos Tem que estudar a respeito da poda Porque a poda é muito importante E eu estou aqui, gente Seguindo minhas atividades devagarzinho Primeiramente quero agradecer a Deus Que é o nosso Pai Supremo Aquele que nos deu a vida E agradecer também a cada um de vocês Inscrito no meu canal Pela força que vocês têm me dado Pelas orações Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Esse é o vídeo de hoje Se vocês gostaram Dê o seu joinha Curta, compartilhe nas suas redes sociais E fiquem todos na paz de Cristo Amém? Amor, tu estava com saudade Das tuas atividades? Eu estou mais sem pauta Eu acho que isso que estava te adoecendo mais, né? Gente, ele ficava lá na janela do quarto Deixa eu mostrar lá A janela do quarto é essa bem aqui Tem o pé aqui de acerola que está na frente Aqui é o outro quarto Aqui é o nosso quarto Aqui mais na sombra E ele ficava lá todo dia Ele falava, abre a janela Aí eu abri Ele ficava vendo a gente molhar aqui E agora que bom que ele já está aqui, né? Porque eu sei que é ruim mesmo Ficar só dentro de casa, né amor? Péssimo Como diz o meu sobe, é péssimo Mas é assim mesmo Foi necessário Deus permite a gente passar por essas situações, né? Às vezes até para a gente melhorar mesmo Para o bem da gente A gente não sabe da vontade de Deus, né? Mas eu sei que Deus tem o melhor para nós Tudo que ele faz é... Bom É bom Pensando em nós Para a gente não sabe que nós nos fazemos Ficam